Brasil debilitado. Nós estamos vivendo um período da história do Brasil, vamos dizer assim, complexo. Onde podemos ver o governo federal distribuindo bolsas de todo tipo, num programa habitacional que viabiliza uma casinha minúscula para famílias enormes, que faz de conta que se preocupa com a reforma agrária, que dá a impressão que vai resolver os problemas da educação, das pessoas com deficiência e tudo mais, e que ao mesmo tempo quer agradar cartéis, grupos econômicos poderosos e assim por diante. Essa contradição que vem da preocupação de ganhar as próximas eleições, acima de tudo, e de uma sequência de governos federais com adjetivos impublicáveis, mostra a tragédia brasileira. Ela não começou agora. Nós estamos vendo dia a dia situações piores. É o caso da violência, do crime organizado, da facilidade com que criminosos escapam da cadeia, onde na aritmética da justiça eles ficam um tempinho e logo estão no meio da população. E os piores bandidos nem entram na cadeia, ficam ridicularizando o povo. Está aí o mensalão, o problema do cachoeira e outros, para demonstrar isso. E fora os cartéis, os grandes corruptores, os esquemas, a gente sabe e sobra que existem. Tudo isso por quê? Nós adotamos um processo democrático que depende radicalmente do dinheiro. A lógica tem sido assistencialista. Os políticos precisam do voto do ignorante, do voto da pessoa humilde, pobre, desesperada, porque esse é fácil de comprar. A mídia é profissionalizada, ela centra sua programação no pão em circo, que sempre deu bons resultados, desde os tempos romanos. E a gente vê com preocupação tudo isso evoluindo de forma negativa. Lógico, os tempos são outros. Maravilhosamente, agora existe a internet, as redes sociais, os blogs, YouTube. Então, o nosso desafio é usar exaustivamente os meios não convencionais, vamos dizer assim, não formais de comunicação, até para abrir espaço à boa imprensa, à boa mídia, porque nela a gente eventualmente, ou até diariamente vê boas reportagens, boas análises. E isso deve ser multiplicado sempre que possível. Com isso tudo, a gente fica feliz de ver que o Brasil poderá melhorar muito, até porque, finalmente, nós atingimos um nível de desenvolvimento técnico e econômico ainda muito elementar, mas capaz de trazer recursos para o aprimoramento das cidades, das escolas, etc. É óbvio que precisamos de uma reforma fiscal radical. Governo federal não tem vocação para ser prefeito nem governador. Ele deve cuidar daquilo que é típico do Estado federal, vamos dizer assim, segurança das fronteiras, a justiça em seu nível mais alto e relações públicas e comerciais. Agora, os Estados, os municípios, se tiverem a oportunidade de redistribuir a massa fiscal, sem aumentar os impostos, que na sua totalidade são sufocantes, racionalizando a administração, o Estado, criando uma nova política fiscal, mais inteligente, porque a atual é de uma estupidez inominável, estupidez em todos os sentidos, que inibe o empreendedor, o microempreendedor, inibe o trabalho. O Brasil é um país que inibe o trabalho. Trabalhar aqui é ofensa. Então, nós temos que cuidar, né, de forma permanente daquilo que o governo se propõe a fazer. foi assustadora a declaração da nossa presidenta dizendo que o PT vai ganhar, vai fazer o diabo para ganhar as eleições. Isso deixou a gente assustado. Ela tem tido decisões excelentes, corajosas, como também algumas desastrosas, principalmente no setor elétrico. mas ela precisa radicalizar a redução dos juros, precisa radicalizar na racionalização fiscal e, se possível, já, com urgência, viabilizar financiamento público das campanhas. Nós não podemos depender, em hipótese alguma, do dinheiro de patrocinadores privados nas campanhas eleitorais. Tem aí a TV educativa, a TV Senado, a TV Câmara, tudo isso poderia ser usado permanentemente, até pelos partidos políticos, para dizerem o que que pretendem de fato. Se bem que é utopia achar que esses partidecos aí têm algum tipo de coerência ideológica. talvez os mais radicais, os mais conservadores, os mais revolucionários sejam sinceros. Os outros, vamos ver de que maneira vamos ganhar alguma coisa na próxima eleição. Essa é a filosofia básica da maioria desses partidos, que até confessam dizer isso nas entrelinhas dos seus programas políticos. Então, o nosso desafio agora é aproveitando esse clima até de assustador de denúncias, de evolução do crime organizado e coisas assim, é usar a vontade do povo de viver num país sério, porque essa é de fato a grande preocupação do mais humilde ao mais rico brasileiro. O rico é mais difícil de pensar assim, mas com certeza as pessoas mais ofendidas, agredidas, humilhadas, prejudicadas são exatamente aquelas que são pobres e são pobres, porque as elites assim querem que elas sejam, que haveria como mudar isso radicalmente, promovendo a educação profissional, a motivação para o trabalho, coisa que a gente fica até perplexo quando vê grandes comunicadores agirem ao contrário. Então, nós temos que construir um Brasil novo, um Brasil melhor. Isso é possível. A impressão que temos é que a nossa presidenta tem consciência disso, mas ela está num jogo político da pior espécie. E é evidente, ela não é onisciente, nem onipresente, nem onipotente. Ela deu um passo. Nós temos que viabilizar outros passos a favor de um Brasil melhor, que afinal de contas seria muita omissão, muita covardia, muita cretinice, a gente simplesmente falar mal dos políticos, do governo, e deixar que as coisas continuassem do jeito que estão. Nós temos que mudar, nós podemos mudar, mas isso depende de todos nós. Vamos à luta! do jeito! Vamos lá!